Lisboa 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 Play Expo da Fraternidade Vamos receber o mundo Com amor e amizade Saudade, sempre saudade É um dão dos lusitanos Que dão, graças a Deus Play Expo dos Oceanos Viva a Expo 98 No mar fomos dos primeiros Vamos saudar, brindar, beber Vamos comer com os estrangeiros Viva a Expo 98 No mar fomos dos primeiros Vamos saudar, brindar, beber Vamos comer com os estrangeiros Lisboa está tão bonita Tem ar de quem está feliz E a Expo 98 É o orgulho do meu país Saudade, sempre saudade É um dão dos lusitanos Que dão, graças a Deus Play Expo dos Oceanos Viva a Expo 98 No mar fomos dos primeiros Vamos saudar, brindar, beber Vamos comer com os estrangeiros Viva a Expo 98 No mar fomos dos primeiros Vamos saudar, brindar, beber Vamos comer com os estrangeiros Viva a Expo 98 Viva a Expo 98 No mar fomos dos primeiros Vamos saudar, brindar, beber Vamos comer com os estrangeiros Viva a Expo 98 No mar fomos dos primeiros Vamos saudar, brindar, beber Vamos comer com os estrangeiros Viva a Expo 98 No mar fomos dos primeiros Vamos saudar, brindar, beber Vamos comer com os estrangeiros Viva a Expo 98 No mar fomos dos primeiros Vamos saudar, brindar, beber Vamos comer com os estrangeiros Viva a Expo 98